No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Olá, gente amiga dessa nossa terra. Hoje é o dia dela. A data, coincidentemente, marca o registro de nascimento do nosso querido Brasil, que, a bem da verdade, há muito tempo era povoado pelos nossos parentes indígenas em perfeita harmonia com a natureza, até a chegada de Cabral em 1500, como atesta a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar nesta terra, dar-se-á tudo. À luz da pesquisa incansável de Mary Delpriori, especialista em história do Brasil, com doutorado em História Social na USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutorado na França, já nesse primeiro documento, a herança portuguesa do nepotismo, que até hoje é um traço na cultura do Dakar Tomalá, como diz Mary. A gente sabe aí que o Tomalá Dakar existia, sobretudo em Portugal. O Pero Vaz de Caminha escreve a carta ao rei, dizendo, olha que maravilha, chegamos num lugar maravilhoso. E aí lá no final ele faz um parágrafo, dizendo, será que não dá para arranjar em um lugar melhor para o meu genro? O genro dele estava trabalhando numa localidade, ele queria aproximá-lo de Lisboa. Então, sempre essa coisa do nepotismo, do clientelismo, que infelizmente faz parte da nossa cultura. Pois é, no livro A Descoberta do Novo Mundo, a historiadora Mary Delpriori dá a versão real desse descobrimento, que no fim das contas foi achamento. Afinal, os donos verdadeiros dessa nossa terra já haviam recepcionado muitos outros visitantes antes de Cabral. Mas vejamos o que diz Mary sobre o papel das mulheres indígenas. Agora, o que é importante também, Mary, é lembrar que desde o início houve uma necessagem fortíssima entre homens brancos e mulheres indígenas. E isso devia-se graças à cultura indígena que via na absorção de um elemento de fora, sobretudo quando esse elemento representava poder, olhando que os brancos chegaram com armas de fogo, com facas, com machados. Então, a aquisição de uma figura dessas dentro da aldeia, dentro de uma família, era muito importante, garantia poder. E, portanto, essas índias que alguns historiadores dos anos 1920, 30, vamos dizer, se ofereciam, não era isso. Era um casamento, eram uniões que se faziam, né? Não casamentos à moda da igreja cristã, longe disso. Eram uniões que se faziam, que garantiam, por um lado, poder, armas, uma série de facilidades para determinadas famílias, sobretudo dos caciques, né? Das figuras mais importantes. E para os portugueses, garantia também inserção. Você sabe uma coisa interessante, Mário? Vários estudos têm sido feitos, notadamente sobre a região norte, também onde as nações indígenas foram muito ativas nessa inserção do branco nesse mundo desconhecido. E a partir já do século XVII e XVIII, você tem o índio, sobretudo membros mais importantes das nações indígenas, que são totalmente absorvidos pelo Estado português. Eles vão ter postos na administração, eles podem ser delegados, os filhos deles vão estudar em escolas jesuíticas. Isso tudo promove um rompimento nas cadeias de solidariedade dentro das tribos. Isso é que é complicado, porque, de repente, você está dando para alguns o que você não está dando para todos, né? Você está dando poder, você está dando estudo, você está dando conhecimento. Isso vai desequilibrar muito aquela harmonia, aquela igualdade que a gente sabe que existia dentro das nações indígenas. Mas uma necessidade fortíssima. O grande historiador fantástico, o historiador Jorge Caldeira, tem mostrado até que ponto, né? Todos nós estamos aí completamente, no bom sentido, né? Contaminados alegremente pelo sangue dessas bisavós indígenas. O Brasil é um país feito de uma grande mestiçagem, onde as mulheres indígenas tiveram um papel realmente relevante. Viva Maria! Viva Maria! Viva as mulheres! Pois é, e hoje, essas mesmas mulheres estão à mercê de uma violência insana. Temos aí dados recentes que nos dão conta, né? Do recrudescimento da violência entre as mulheres indígenas, porque, no momento que elas perdem a terra, perdem o lugar para plantar essa mandioca que salvou os portugueses. E, de repente, ficam à mercê vindo para as cidades em contato com drogas como o álcool, que cada vez é mais presente, ocasionando doenças nunca imagináveis. Junto à população indígena, você vê o nível de diabetes é altíssimo, o alcoolismo brabo. E é importante, realmente, que as pessoas se sensibilizem, porque, obviamente, diante do quadro de crise que a gente vem atravessando e tudo, o brasileiro está meio disperso, ele não está conseguindo focar, a não ser quando ele quer odiar. Mas, fora esses momentos, é preciso também que ele volte de novo a se sensibilizar frente a essas questões que são de fundamental importância, né? Como preservar as nações indígenas, como preservar a sua cultura. Você está falando do papel das mulheres. Eu queria aqui lembrar que elas são as grandes mediadoras dos saberes religiosos, dos saberes do herbário da floresta, da fitoterapia, né? De como se cura doenças, conhecendo bem as plantas, as árvores, as pedras. Então, o que nós estamos perdendo, realmente, é um patrimônio, não só cultural, mas humano muito grande. É preciso que essas pessoas sejam valorizadas, que a sua história de sobrevivência, de luta, seja ela também valorizada. E, nesse grande contexto, nesse grande puzzle, o papel das mulheres como transmissoras de saberes e de histórias é de fundamental importância. Pois é, sem dúvidas, que esses direitos das populações indígenas, desses povos originários, como são chamados, sejam respeitados, né? É isso que esperamos para essa sociedade que é devedora, sim, de uma cultura muito rica e que, até hoje, inspira a nossa brasilidade. Um grande abraço, Merida, é o pior, e foi um prazer. Tudo de bom. Também muito grande. Vamos viver bem esse dia pensando em tudo que nós temos e tudo que temos que valorizar também. É o que eu desejo a todos. Viva Maria. Produção e apresentação Mara Regia. Amém. Amém.